Tá, tá sofrendo porque quer Foi você quem me deixou E agora tá chorando, implorando meu amor Tá sofrendo porque quer Foi você quem me deixou E agora tá chorando Eu fiz até o impossível pra você ficar Vim afastar dos meus amigos pra te agradar Fiquei em casa, parei com as farras Mas você nem aí Meu mundo girava todo instante em torno de você Só percebeu o meu valor depois que me perdeu Bem que eu te avisei Tá sofrendo porque quer Foi você quem me deixou E agora tá chorando, implorando meu amor Foi você quem me deixou E agora tá chorando Eu já sabia Que ia se arrepender se fosse embora Que ia ficar ligando toda hora Bem que eu te avisei Eu já sabia Que você tem tão mais do que me esqueceu Que eu te avisei E agora tá chorando, implorando meu amor Tá sofrendo porque quer E agora tá chorando, implorando meu amor Tá sofrendo porque quer Foi você quem me deixou Foi você quem me deixou E agora tá chorando, implorando meu amor Tá sofrendo porque quer E agora tá chorando, implorando meu amor Belíssimo! Que bom demais! Que bom demais!